Fazer a abertura aqui do canal, né? E aí, pessoal! Beleza? O que que eu ia falar com vocês? É Júlio Games e sim, galera! Estamos aqui com mais uma live, beleza? E... Dessa vez eu vou jogar Warzone aqui com o meu amigo Rafa Beleza? Ele foi pegar água Já, mas daqui a pouco a gente vai dar um alô Aí pra vocês, beleza? E galera, não se esqueça de se inscrever no canal De volta, sininho, dar o like no vídeo Pra poder fortalecer, beleza, galera? Esse vídeo vai ser postado em modo de estreia Ou 12h da tarde, ou às 7h da noite Beleza? Vai ser postado aqui em modo de estreia Beleza? Então É, percai-me que todas as lives que eu for fazer aqui na Twitch Né? Eu vou... Só vou dar uns cortezinhos de leve E já vou postar pro YouTube, beleza? Então, galera, tamo junto E até mais Até mais não, até... Vamos acompanhar aqui Lembrando que eu vou fazer várias lives por dia, beleza? Eu fiz hoje de manhã Peguei pra descansar agora à tarde E tô começando agora Às 7h da noite Uma livezinha aqui, beleza? Na Twitch Partimos Confiram seus equipamentos e armas Iremos em breve Peraí Interface, telemetria Cadê a telemetria? Então tá Salve, rapaziada Não vim aí? A preparação já acabou Agora você se mobiliza pra zona de combate Nossa senhora Eu sou do jogo que tá muito alto, velho Deixa eu me preparar Vamos lá, Rafa Partimos Vamos lá, então Nossa, velho, eu tenho um arro, velho, por que que o jogo ganha zeta? Desconfiguração, velho. Tá tão bem. Meu jogo tava bonito. Vou ter que configurar meu jogo de novo. Se eu soubesse disso, eu teria entrado antes e configurado. A parte de boca não tá travando, só tá com FPS baixo. Cai por aqui, ó. Muito baixo, Rafa. Nossa. O ruim é que quando o FPS cai de 40, eu caio pra 50 ou do nada, velho. E não tem nada renderizando, tá ligado? Tipo, nada. Verdade. Eu não entendo uma coisa dessa. Por que que faz isso? Eita, a gente ali. Não tem motivo do FPS cair aqui, velho. Vamos lá, né? Marcaram a gente ali. Tá. Vindo por todas as inimigas avançando. Vindo lá. Vixe, parece que tem gente lá, sim. Cateado. Cancela isso. Cancela. Acertei um. A gente tocou a marroma. Boa. Positivo. Tá em casa, hein, cara, mano. Calma, eu tô farmando, né? Mas aqui, daqui tá perigoso, cara. É squad, quanto squad. Tem que ficar junto, eu acho. Tentar. Entendo aí. Acabei de pegar uma arma legal aqui. Movimento inimigo. Mano, a parte gráfica tá igualzinho que tava antes, mas o FPS tá baixo. Ou seja... Esses filtros que tem no jogo aí, ele... Meio que... Que... Que é meio... Que balela, né? Eita, porra! Nossa senhora, por que não avisou? Ah, já tem que ter alguém aí. O que médico tá livre? Nossa, eu nem vi, cara. Nós temos softos inimigos com equipamentos valiosos. Asegure o conteúdo. Só vi ouvindo na minha cara e atirando em mim. Vai pra cá. Em direção. Tô indo. Melhor não se acostumar, hein? Eu não ouvi, cara. Se tinha ataca de dispersão ou algo do tipo. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Dei pra mim que eu não ouvi. Vai, caramba. Não consigo passar a placa, Rafa. Vai. Você não tem, então. Eu tenho duas placas. Mas no botão tá escrito como... Dois acentinhos. Mas tem que não, tipo... Sabe, um pouco de pergunta? Então, tá assim... O que tá havendo com o meu jogo, velho? Boa. Repara. Lute aí, que eu... Bora pra outro cofre. Bora? Pera aí, só vou fazer uma coisa aqui. Não tinha nada. Poxa, eu não consigo pegar os itens, Rafa. Pera aí, tô... Tô mexendo aqui nas minhas configurações. Ah, tá. Esquisito. Não consigo, velho. Lutear meu... Não consigo lutear, velho. Olha tu, velho. Não tô te vendo. Eu tô escondido aqui. Ué. Tá parado pra mim. Porque eu tô mexendo nas configurações pra poder conseguir ver se eu consigo apanhar a placa. Eu tenho a placa, mas não dá pra pôr. Mas na partida é perigoso, cara. Vai travar seu jogo. Você não entendeu, velho. Meu jogo tá bugado. Porcaria. Ah, achei que você ia lá embaixo. Tá, vou lá. Que merda, velho. Como é que eu vou passar a placa, mano? Vixe. Aperta o G, não aparece nada. Aperte... Tem dinheiro ali. Ô, tuzão. E aí, meu nobre. Como é que você tá, velho? Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas o meu jogo tá bugadaço, velho. Afeipe. Bora. Oi, Rafa. Só uma coisa. Quando eu aperto o F, ele demora alguns segundinhos pra poder... Pra poder... Aplicar. Você percebeu que eu demorei pra poder entrar no carro? Sim. Parece que ele tá com delay, velho. Ovo. Depois que eu instalou o último chá, o que aconteceu é isso? Olha aí, o dozão aí, ó. Salve, salve, meu nobre. Oi. Tá um cara ali. Literalmente é. Bacana. Entendi. Foi nada, hein? Lembrem, galera, que pelo conteúdo que eu for fazer aqui no YouTube, na Twitch, eu vou... Eu vou... Postar no YouTube, beleza? Basta ele. Vai. Meu jogo tá esquisito, velho. Eu não consigo... Sabe, ó. Quando eu puxei a mira pra poder atirar no personagem... É... Minha mira ficou deslocada. Tipo assim, como se estivesse com o lag, lag mouse. Não consegui focar no personagem. Não entendo... Não tô entendendo o que tá acontecendo, velho. Estive aí na sua cidade ontem. Ah, que legal. Você viu, uiu? E aí, como é que... Como é que tá? Por que não passou aqui, velho? Não sei se você vê... Ih, meu... Não vem aqui pra me dar um abraço. o que é que podia dar né tá é tava de carona é vi só o meu filho porque eu fui no boteco eita perto da sua perto da casa do ilha a nossa amiguinho nosso amiguinho tá tá assim mesmo aqui eu vou por é que tá acho que a transmissão tem que colocar no baixo peraí rapido tem que mexer granação zero é que é desligado vou mexer vou mexer vou deixar normal normal eu vou deixar no baixo 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 e tem que lembrar como que tava antes velho e textura eu vou deixar normal vou deixar no médio e qualidade de físico ignorado e eu vou deixar no alto mesmo a transmissão vou deixar no baixo qualidade de rolamento deixar no baixo e aí eu vou me configurado da forma que eu que eu lembre nativa não que amor com qualidade o jogo é meio doido às vezes eu beleza beleza lembrando galera que que eu vou fazer fazer live é no aqui na tweet é nos horários de manhã né e a tarde talvez a noite também beleza e o YouTube vai ser conteúdo bem legal tipo que todas as horas que for fazer cada cada dia que passa vai ser uma forma que eu vou postar beleza 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 e eu cada cada live para fazer vai ser postado em um dia só entendeu é por isso que eu vou que eu tô postando é praticando é praticar mic live todo dia no YouTube beleza na verdade a gravação né só vou dar uns cortezinhos bem meio de leve é tipo do início e tipo algumas coisas assim tipo umas coisas relevantes sabe aí eu vou logo logo depois acabar lá e vou renderizar por sorte por sorte meu computador ele tá renderizando rápido né então graças a Deus eu meu computador não é um não é para rodir mas tipo já aguenta a pauleira modo de falar né tipo ele tem live que tá renderizando rápido por exemplo a live de hoje de manhã eu demorei duas horas para poder renderizar o vídeo que eu postei hoje às duas da tarde beleza então é eu vou postar as lives gravadas né modo de estreia por enquanto né se vocês quiserem que eu coloque no modo vídeo normal eu coloco também tá galera E por que que eu decidi fazer live somente aqui na Twitch galera muito burocracia é fazer live na no YouTube tá ligado toda vez que for fazer live tem que fazer a miniatura aí que que eu decidi eu vou focar em live na Twitch porque é só mexer no nome só sabe só mexer no nome do jogo e apertar play aí depois que acabar a live eu vou lá e e simplesmente é faço miniatura e já posso entendeu é muito mais rápido fazer isso aí então por esse motivo que eu estou fazendo lives na Twitch mas igual falei para o o Renato né um seguidor aqui da um inscrito do YouTube que eu não vou desistir do YouTube tá então por isso que eu acabei de falar aqui o conteúdo que eu for fazer vai ser live gravado tá tá gravado então espero que vocês gostem tamo junto então só pra pra falar lives ao vivo aqui na Twitch lives gravados lá no YouTube tamo junto vai é eu e 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 O FPS está começando a aparecer. Vamos lá? Ele está travando. Eu tenho que mexer, tem que pegar o setup de novo do streamer, eu vi, nossa, eu vi muito ainda, ai carai, o cara caiu literalmente do meu lado. E você queria falar comigo sobre o canal? Pode falar, velho. Ah, galera, lembrando que acabou da live aqui, vou dar um tempinho, beleza? Tá pegando fogo, bicho! Nossa! É, peraí, eu troquei ideia com o streamer, eu ia ter que falar, mas é melhor no privado. Tá tranquilo. Por que que eu não consigo passar a placa, velho? Meu jogo simplesmente tá bugado, ô Rafa. Não, não, tá estranho isso aí. Sim, sim, tá muito estranho, porque eu simplesmente não consigo. O botão de passar a placa que é o G, né, aqui, né, não está configurado. Tipo, tá como se o botão não existisse. É como se, eu vou reparar aqui, vou, vou restaurar a aba, restaurar. Vou fechar o jogo e abrir de novo. Que não é possível. Destruro eu vou colocar normal. Eu vou colocar normal. Dividir. Processing é alto. É nível de detalhe dinâmico. Artículo, perfeito. Partículas... Podia nova, podia normal. Aqui, ó. Esse aqui tem que desligar também. É mínimo. Transmissão baixa. Qualidade de... Qualidade de... Comimento. Vou colocar no médio. Eu vou sair do jogo e abrir novo. Pode ser algum bug. Bom, meu jogo é pela Steam, né. Eu não tô mais usando o jogo pela... 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 Botlanet. Tô saindo da Botlanet pra me livrar... Pra me livrar dos bugs, né. Que geralmente aparecem no Botlanet. E eu tô... Agora eu... Tô com praticamente mesmo bugs que eu tinha no... No... No Steam. Porcaria. Rodou. Cadê? Entrou? É... Calma. Tô reiniciando. Óbvio que isso daí não tá certo. É... Entrou nessa partida. Óbvio. 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 Beleza. Tô guardando você. Tô mexendo aqui numa arma. Beleza. Tô mexendo aqui numa arma. Que incrível aqui numa arma. Tô mexendo aqui numa arma. Depois em off eu vou testar, ó. As configurações. É maluca. Fala Julião. Grande mestre. Ó, que isso? Eu mestre? Só fôs o mestre dos noobs. E aí, beleza cara? Como é que você tá? Seja bem-vindo ao live. Beleza, tamo junto É, não faz mais live não Então, cara Por ter muita burocracia, cara Eu preferi fazer live na Twitch Mas o conteúdo que eu tô gravando aqui Vai sair amanhã, beleza? Amanhã, ou às duas da tarde Ou às seis da noite, beleza? O conteúdo Então, todo o conteúdo que eu for fazer aqui na Twitch Vai para o YouTube Em formato de estreia ou vídeo comum Beleza, ou vídeo padrão É, eu tava Sem Twitch Eita, ainda bem que você voltou, né? E galera, eu faço live Eu tô fazendo live agora de manhã É, à tarde eu pego pra descansar, né? E tô fazendo à noite, beleza? Mas Cada conteúdo que eu for fazer aqui Igual eu falei Já falei pra Tá gravado, né? Porque Essa live aqui vai pro YouTube Em formato de vídeo Ou modo estreia É Ou seja Vai virar vídeo do mesmo jeito Então, eu Eu Ué Ah, tá conectando agora Foi mal, galera Eu acabei É Eu espero que vocês gostem Desse modo Do novo quadro Do canal, beleza? Então Cada live vai ser um dia Beleza? Que eu vou postar Então, né? No dia de hoje já foi duas lives Ou seja Live de hoje já foi postada Quer dizer O vídeo de hoje já foi postado, né? Em modo estrela no YouTube Que eu joguei Forza Então essa live aqui vai ser postada amanhã Ou as duas da tarde Como eu falei Ou as sete da noite Beleza? Então se a gente deu O jogo aqui deu derrota Vai dar derrota Se deu Tipo Vitória Vai dar vitória Beleza? Vou esconder nada não Bom Pelo nível do vendamento bício O rapaz vai ter que carregar Nas costas Né, Rafa? É o cara lá Oi? O parceiro, hein? Ah, tá É verdade É... O Herman Lucas Comprou o game Ou tá só no arzone? Então, cara Eu tô Por enquanto Eu só tô no arzone, sabe? Quando tiver uma graninha sobrando aí Pra poder comprar o jogo Eu vou lá e comprar Beleza? Os joguinhos que eu consegui Pra poder fazer conteúdo Tipo Dragon Ball É... E o próximo jogo Que eu tô com muita vontade de jogar É o... É o... Tão glorioso Tão glorioso, né? Tipo Eu digo que Eu joguei muito Hawks Né? Soldado inimigo Nas épocas antigas Então Esse... É... O jogo de navinha Que eu tô vendo aí Eu esqueci o seu nome dele agora Ace Combat Ace Combat, né? Que eu tô querendo muito jogar Que vai ser praticamente A próxima live Que eu for jogar É... Ele vai ser... Eu peguei na promoçãozinha Filé Na Steam Então Tô preferindo mais Comprar esses jogos assim O treinamento acabou Hora de ver o que você aprendeu Na verdade Eu peguei Porque eu ganhei do meu pai, né? Valeu, mano Meu papazinho Querido Então Mas galera Se você quiser mandar uma mensagem É... Via Pix Só escreveu a exclamação Mensagem Tracinho Pix Aí no... 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 No chat, beleza? Lembrando que o... Que o... Que o Pix Que você for mandar pra mim É... Aqui no canal Vai ser... É... Convertido pra... Igual o que o pessoal fala, né? Tipo Na verdade Eu tô falando, né? Vai ser convertido Pra poder comprar os jogos, né? E também Dependendo da situação Comprar até periféricos Pra poder melhorar O desempenho do jogo O desempenho do... Da... Da gameplay Da gameplay, beleza? Bom Atualmente mais... Precisaria mais Pra poder... Comprar os jogos, né? Ainda bem que eu tenho Warzone Senão eu não conseguiria jogar Esse jogo, não É... Tô louco pra... Sair o... O Hogwarts Legacy Então, cara Ué? Marca um lado e foi pronto Não, tá dito, tá certo Volta, volta Ah, mas... Tava lá Tava ali, ó No verde Desmarcou, né? Tem cara aqui, ó Ah, tá Então, mano Eu tenho... Eu já vi muito vídeo Por aí, velho Falando sobre esse... Do jogo, né? Hogwarts, né? Eu literalmente Tô afim Tô afim de jogar assim Mas... O valor do jogo Vai ser meio salgado, né? Ué, Rafa Ele cai na água, velho Tem aqui Arma aqui embaixo E também tem gente aqui embaixo Poxa Matei ele Pode sniper Pode sniper Tem mais um Tem mais um? Tem Tá aqui Tá marcada aqui No mapa No plant E tem gente no barco Ah, eu vou morrer Vou morrer Ai, caramba Nossa Quase fui de base Meu teclado Tá bugado, velho Ou é o jogo Ou é o meu teclado Que bugou Mas eu não consigo Não consigo passar a placa Na verdade O botão de passar a placa Não existe Tá... Pera um pouquinho É... 250 Dá o padrão Dos games novos Ah, sim Ah, caramba Botou na água, velho Sai da água, Rafa Bora pra aquela plataforma ali Ih, eu vou pra aí não Vou pra cá Ih, nossa Tem pedra visível aqui Ai, que morri Ih, rapaz Só é o botão G, tá? Que coloca a placa Será que tem aquela configuração de De colocar De restaurar as teclas? De deixar Importar o O ciclado do 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 Por que 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 o A tecla de De colocar De colocar Colocar Filha da mãe Ah, eu não tô entendendo É nada Ah, eu vou ter que... Ah, o jogo deve estar bugado Porque... Porque... Eu formatei o PC, né? E... Ele simplesmente não tá... Eu vou ter que configurar o jogo O jogo tá bugadaço pra mim Então... Esse é complicado, né? Tipo... O valor de preço Mano, apertei o E pra poder man... Ah, o E é boa, o E bate, né? Boa É, quase mil arroz foi de base Eita, caramba Que bom que você conseguiu salvar, né? Que bom que você conseguiu salvar Olha Aqui Caramba Olha, caramba Isso aqui é boot? Ahn? Isso aqui é boot? Mano, como que eu vou passar a placa, velho? Como é que eu vou passar a placa Porque você não tem um botão? Carai, que doideira Tá travando seu jogo, hein? Bruto, tá travando? Pra mim, tá Tá uma gataça Lá... Lá na live ou aqui? Aí, na tela Eu tô usando Nossa, velho Anda aí pra eu ver Você tá parando? Eu tô... Ah, Rafa O cara morreu Ajuda o cara aí Meu jogo tá bugado Ajuda o cara, pô Aonde? Não baixa aí O inimigo descendo lá, ó Tá sem munição O jogo tá bugado Eu vou ter que reparar meu jogo Tá quebrado Ó, você vir em configurações aqui, ó Em vídeo Ô, carai Vou ter que... Ah, foi mal, galera Talvez na live de... Ou no vídeo de amanhã Vai ter um cortezinho Mas eu vou... Vou ter que mandar reparar Peraí Eu vou... Eu vou... Eu vou assistir um negócio aqui Basta a gente dentro Beleza Já volto, valeu Beleza, vai lá, Rafa É, velho No momento que eu não consegui configurar Nem a... Nem o... O... A latência do jogo É porque Bem o jogo não está pra mim Deve tá bugadaço Mas peraí, galera Não saiam da live, não Porque Assim que acabar aqui Eu vou fazer conteúdo Tá Só esperar reparar o jogo aqui Já partimos Nossa, cara Só dá Só aí Calor na bexiga Engraçado, né Tem um mormaço quente Mas tá 25 graus na cidade Vamos lá É, ocorreu... Ah, sabia que tinha alguma... Eu sabia que tinha alguma coisa Com problema, velho Eu sabia Botamos lá no ar-zone, né Vamos lá, hein Enquanto o Rafa não chega Tem que iniciar o jogo Tem que fechar o jogo de novo Vamos lá Vestim Boa É, Rafa foi liberar um refém É... Diz ele que vai... Eu não... Não percebi muito a atenção No que ele falou Não, mas acho que ele vai ver Algum... Vai ver algum vídeo Então, enquanto ele vai arrumar o vídeo lá Eu vou simplesmente Eu vou testar aqui o meu jogo Gráficos A tela O jogo tá diferente, mano Olha a latência Deixa eu voltar aqui a mexer Posão de ambiente E esse aqui, velho Por no baixo Partículas Normal Normal As sombras e pão Por no alto Deixa eu ver se o meu celular Tem a foto Das configurações Vai ser uma boa Eu lembro que eu tirei foto Da... Da... Da configuração Ah, eu tirei foto Foi da... Da... Da minha Bills Aqui, velho Deixa eu ver se Não 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 tem foto, não Bem que podia, né? Eu vou deixar no alto E eu vou deixar no... Qualidade Vou tentar pelo menos agora, né? DT20 Perfeito Vamos tentar jogar alguma coisa Só pra poder Ver se Tá passando placa Caramba Toda vez que Formar o computador E restaura o jogo Ele pega esse tipo de coisa Tá certo Mas Não tem apoio Não precisa, né? Papela preta Daí É É Se estiver ainda Sem placa Eu Não sei o que fazer Talvez eu vá Com o aplicativo Da Blizzard De novo Tipo Pela Battle.net De novo Mas o da Steam Tá tão legal, velho É o único Praticamente Que não trava Mas acho que eu vou ter que Se eu não conseguir jogar Pela Steam Peraí Pode Estou A comer Um pão De alho Ó Que legal Pão de alho É bom, hein? Mas Mais tarde Se quiser Eu consigo jogar Tranquilo, Rafa Tranquilo Partimos Mais tarde Pode jogar Ganhar Essa Então Eu tô jogando Mais pra É Na verdade Se eu ganhar Vai ser bom, né? Tem que ver se A gente tem que A gente tem que A gente tem que Espera aqui Um milagre Que doideira Então, né? Eu tô Entrando no jogo Mas pra poder Ver se Se a tecla Tá funcionando, né? E se eu vou Passar placa Ou tipo Aí, cara Ó Aí, pessoal Ó Vocês perceberam Que o botão De tecla De De Passar placa Não existe Quer dizer Ele fica Com Com O negócio Assim, sabe? Vai nas configurações E põe Manualmente Beleza Aonde que vai Então Pra poder Fico isso Por que Que é Barcaria Paraquedas Pergulhar Sem ataque de gás Chegando rápido Seguir para a zona Segura Passar Hehe Vou jogar blindagem Passar Blindagem, né? Vixe Eu vou Morrer rapidão Não Entenda Que Entenda O que é isso? 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 Eu vou puxar essa missão aqui que eu acho que agora deu certo Vamos ver Aí, eu acho que deu certo Galera E eu vou testar Parece que é realmente um conflito Lembrando galera, que quando eu consegui o status de afiliados aqui na Twitch Eu simplesmente, eu vou pegar um dia pra jogar 12 horas, beleza? 12 horas, eu vou começar de manhã e terminar às 6 da tarde, da noite né? Só dando pausa pra comer Parece que vai ser meio que uma live de comemoração né? Deixa eu ver se eu consigo ver se eu consigo ganhar FPS Eu não sei se tá aqui, velho Eu não sei se tá aqui, velho E foi esse vídeo mesmo que eu vi E foi esse vídeo mesmo que eu vi Aguardando mobilização, aproveite pra aquecer Tá vendo que até o paraquedas ele é que tá abrindo sozinho O que me interessa é a parte de vídeo Pega, eu tô vendo o vídeo aqui Eu vou configurar ao vivo com vocês É... 30 FPS aí é... Chega de treinamento Agora enfrentamos um vídeo de verdade Tá 30 FPS? Ah, não precisa mexer não aqui Parece que deu certo Parece que é essas configurações É... O voo estava aparecendo... Eita Cuidado! Ataque de gás em curso Proceder para a zona... Eu não faço ideia Cai aqui Contrato marcado Tô doideira Alvos definidos Ao trabalho O objetivo principal é ativar o HDNM e enviar todos os dados A localização da missão mapa tático Ai, poxa Aqui, ó Que caralho Tô passando placa agora Agora tá... Senti que o jogo melhorou É... O voo estava aparecendo 30 quadros cada... Eita, porra Que doideira Aí, ó Aí, ó Depois eu vou passar mais afino, ó Pra ver como é que tá o jogo Mas parece que... Voltou os FPS alto O jogo não tá... O jogo não tá feio, pessoal Mas eu... Vou dar mais uma refinada O que eu descobri, cara Que deixar no ultra Ou no alto Ou no extremo É... Não muda nada praticamente, velho Ele simplesmente... Só pesa o jogo Tá ligado? Então tem que configurar certinho E galera, eu fui jogar o... 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 Pelo... Pelo que eu percebi O... O Fortnite Tem o mesmo... Mesmo problema Eu coloquei aqui No meu jogo aqui, velho Eu coloquei Pra... 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 Pra configurar a placa de vídeo, né? E mano Eu rodei A 50 FPS O Rei 3 ser ligado E... Sem zoeira E... Com o DirectX 12 Da configuração épica Entre... Entre... 30 a 50 FPS Teve parte que pegou 29 FPS Ou seja... Deve ter configurações... Do sistema de configurações igualzinho no Warzone Pra ter um bom jogo e... E... Rodar bem Tem que refinar Edu 3DX Diz... Qual mesaер... Do Fortnite... Não era pra ser tão pesado Então né, velho El... Ah... O... Sempre fazer live Tá, cara Eu testei isso offline Falei, tá porra Tá mais pesado que o Warzone, velho Mas o jogo tá bonito, tá, galera O jogo não tá feio não, tá E o Rodney na resolução Sim, sim, o jogo tá muito mais bonito Inclusive, galera, vai ter live de Fortnite aqui no canal, tá Essa semana Como agora eu voltei a fazer live É, na Twitch, né Então O dia tem um dia inteiro aí pra jogar A única coisa que eu vou fazer, galera É que eu vou pegar o final Eu vou pegar a parte da tarde pra descansar, tá Então eu vou fazer live de manhã E a Meio que é anoitecendo aqui Beleza, igual eu tô fazendo aqui agora Então são praticamente duas lives por dia Ai, caramba Ataca a Hélio Então, fiquem atentos no canal, tá Mas, é Igual eu falei Não precisa nem Mas Cada live que eu vou fazer aqui Vai ser um conteúdo pro YouTube, entendeu Um dia pro YouTube Caramba, nem um colete, velho Perceberam que eu mexi na parte gráfica do jogo Mas o visual do jogo tá a mesma coisa Só mudou Só mudou a A técnica lá de De monitorar De gravar De jogo Perceberam isso? Ué, mas eu não tô Um espadrão É ponte puro É ponte de Ai, morri. Caramba. O cara correu. Ali é parte... Ali... Não sei se é. É o Fortnite meio que mudou aqui no motor, né, velho? Parece que... Beleza. Soldados, vocês falharam em vida. O Fortnite diz, galera, vamos ajudar esse canal a se tornar afiliado no TikTok a pouco pra conseguir de... Não vejo a hora de isso acontecer pra fazer altas horas de live quando der valer o TMJ... É. Puxa. No verdade, eu vou mexer nas configurações de vídeo aqui. Vai se o cara... Vou deixar... Mas eu vou deixar multado aqui, tá? Pra não... Não dá nada. Vou colocar aqui no motor. Aqui, eu vou deixar nova. Malta. Já. Textura. Normal. Baixo. Para... Para ele... Algumas configurações é diferente da minha. Por causa da placa de vídeo. O tag. Textura. Vou pôr aqui... Abaixo. Por nível de detalhes próximos, chalo baixo, curta, recado dinâmico de chalo baixo Partículas deixando alto E o nível de qualidade de partículas normal O shader, vou deixar no alto mesmo Isso aqui eu vou deixar desligado Isso aqui deixar no mínimo Vamos lá pra... Caramba, apliquei aqui, não vi Baixo Baixo A tela A espada que está deixando no alto Beleza, Eduzão, tamo junto Eu estou mesclando as minhas configurações do streamer Stolen, beleza? Porque, não sei porquê, mas as configurações dele são muito boas E a placa de vídeo do cara é monstra, velho Aqui também Falta de clima aqui também, tá? Mas, Eduzão, se você puder deixar a aba aberta aí, beleza? Vai me ajudar demais da conta Deixando a aba da Twitch aberta aí, tá? Beleza Campo de visão Campo de visão Pro efeito Largo Inimo 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 No Beleza Bora testar Vou até salvar o vídeo dele aqui Porque Esse cara é foda Vamos lá, então? Ah, é, coloquei squad É isso, solo Rapaz Na minha opinião O Stolen e o Zigueira, velho São dois ícones do Call of Duty O Stolen Eu acompanho há pouco tempo, mas O cara manja bastante E o O Zigueira, cara Eu acompanho ele Desde a época do Battlefield 4, velho Lá no YouTube O cara é bom demais da conta Mesclei, então Mesclei, então As configurações do Streamer Stolen E Mesclei com as minhas Configurações Mesclei É uma Mesclada, né? Porque ele usa DLSS Um que manda muito bem também, galera É o tal do Hayashi, né? O cara manda muito bem no COD Embora eu não conheça Nenhum Nenhum Dessas pessoas Eu acompanho o trabalho dele Já foi um tempinho Já Porque eu sou um espectador Também, né? Eu sou um Uma pessoa que assiste As lives também, né? Principalmente De madrugada Né? Os caras fazem lives É por isso que eu tô querendo Me espelhar A eles, né? Pegando Pegando ele Me espelhando Através Dessas pessoas aí Então vamos ver Como é que eu vou Sair Deus abençoe vocês também Me ajudar Agradeço demais Da conta Botex Live Diz Seja bem-vindo Um canal Lives de segunda A sexta-feira Pra você que ainda não se inscreveu Aqui Esta Meu canal No YouTube Bora dar A aposta Sou O YouTube É com Julio Games 25 Inimigo Descendo Na A O Não me acertou Demorei muito Inimigo Descendo Na área De olho no céu Descerto Cabe Pim do aquecimento Aguarde mobilização Pra zona de combate Beleza Vamos pra Contrato Marcado Vamos só Aqui Evitem o caixa Vamos pra zona segura Nossa Daque é muita gente Aqui Soldado inimigo Chegando Eliminem Todos os alvos A O Poxa Morri No Gulag Eu Faço as Regras Mate Pra escapar Morra E você Nunca Quatro Entra A A Não Ser Que Eu Mante Meu Guarda E Ele Mate Vocês Pra Me Oh Não vi Pegou pelas postas Não vi O jogo está muito mais suave. O que é que é que é? parece um paraclete atualmente pode nem bater um colete o 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 reconhecimento inimigo mobilizado inimigo descendo na área de olho no céu o 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